Oi, antenadíssimas, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou a Rafa Manteira e seja muito bem-vinda. O vídeo de hoje é o ZI com essa linha da Alphaparf. Ficou curiosa pra saber um pouquinho mais sobre esses produtos? Vem comigo! Bem, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar toda vez que eu posto de novo. Deixa aquele like se você gosta de conteúdo voltado pra mulher, cabelo, maquiagem e muito mais. E me siga nas redes sociais, é tudo mulher antenadíssima. Quem me segue por lá fica sabendo de tudo primeiro. Bem, antenadíssimas, eu recebi esses três produtos na íntegra, não comprei. Quem me acompanha aqui já há um tempinho sabe que quando eu recebo um produto ou dois da mesma marca, eu gosto de ir lá, da linha, gosto de ir lá e comprar o restante da linha pra testar. Mas esses produtinhos aqui foram todos recebidos lá no dia da Limousine Rio Bell. Tem vídeo aqui no canal. Bem, antenadíssimas, agora eu vou falar pra vocês o que a marca diz de cada produto. Linha Il Salone Alfa Parf para cabelos normal a seco. Fórmulas legendárias e desenvolvidas a partir de receitas milenares e ingredientes nutricionais para cuidar dos cabelos de todas as mulheres. Shampoo profissional para cabelos normal a seco. Um clássico. A fórmula com proteína do leite dá aos cabelos um aspecto saudável, radiante e cintilante. Disponível no formato de 500 ml. Bálsamo profissional para cabelos normal a seco e secos. Uma fórmula tradicional com proteínas do leite para cabelos disciplinados e fluidos. Resultado profissional em casa. Disponível no formato de 500 ml. Máster profissional para cabelos normais a seco. Maciez ao toque cabelo com vida em abundância. Uma combinação de proteínas do trigo e do leite. Numa fórmula que faz ressuscitar os cabelos. No segredo guardado por muitos anos nos melhores salão. Resultado profissional em casa. Disponível em 250 ml. Agora que vocês já conhecem mais esses produtos, eu vou falar pra vocês do preço. Cada produto hoje eu achei online por R$23,90. Gente, e o resultado? Tem de duas formas. Shampoo e o bálsamo no condicionador. Meu cabelo ficou bem emoliente já no shampoo. Não é um shampoo que resseca o cabelo. O condicionador não é denso como condicionadores normais. Ele é bem leve, então o cabelo também fica bem leve. Gostei bastante disso no resultado pós banho, que vai secando. Só que a gente com o cabelo cacheado vem finalizar sempre com um cremezinho, com um gelzinho, com uma manteiga. Então assim, na questão de só shampoo e condicionador, gostei. Mas finalizei com outros produtos. Agora quando eu usei shampoo, máscara e o bálsamo, eu só finalizei com o Levin. Que é o resultado que vocês vão ver agora. Então tipo assim, o cabelo não ficou pesado, fica bem leve. Mas porém não dá volume, não dá definição total e dá bastante frizz. Então eu achei isso, que o cabelo ficou assim... Pra quem não gosta de cabelo armado, pra quem não gosta de cabelo pesado, pode usar e finalizar com uma coisa mais leve que vai ficar legal. Agora, pra quem gosta de um cabelo com mais volume, mais definição, vai ter que sempre estar finalizando com o creme de pentear. Isso pra cabelos cacheados, tá? Ele é um produto, gente, pra mim, serviu no meu cabelo legal, deixou com um pouco frizz, né? Mas eu também tô aprendendo a usar o cabelo cacheado. E eu finalizei com o Levin pra vocês poderem ver o resultado de fato, tá? Quando você finaliza com o creme de pentear, não deixa frizz. Eu sim, gostei muito. O cheiro, gente, fica empecheado pela casa. Então assim, foi uma linha... É uma linha que meu marido tá usando todos os dias. Ele gosta muito do cabelo dele, fica super macio, super sedoso, super cheiroso. Então é isso, gente. Esse eu usei aí com essa linha da Alphaparf. Shampoo e... É uma linha home care, tá? Pra se usar em casa. Com o mesmo cheirinho de produto de salão. Da linha Brilho Vitalidade pra cabelos normais a seco. Então é isso. Gostou desse vídeo? Deixa aquele curtir aqui pra mim. Não esquece de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!